Estão aqui gravando, né? Já tá me ajudando. Boca arma já tá aqui. Não, por favor, já pode me ajudar. Tá me mudado, o Cruze falando, puxa o vídeo aí. Tá vendo, né? O que que foi, Cruze? Então, o que acontece? A história é meio longa, assim, pra mim tá esticando muito, né? Pra não esticar muito o vídeo. Eu recebo muito mensagem, né? No direct do Instagram. Mas a maioria são fãs seus, né? Vamos dizer todos. A maioria são fãs seus. E eu dou atenção aos que eu posso. Eu dou até uma atenção e tal. Aí tinha um menino que tinha muito te conhecido. Eu falo, cara, essa parte eu não vou conseguir. Ele é de um estado aí. É do meio do mato, é do meio do mato, o menino. Entendeu? De um estado aí. E eu falei, cara, eu não sei se eu vou conseguir e tal. Aí ele ficou... A gente começou a ter uma amizade. Trocar uma ideia e tal. O Edine, que vai estar vendo esse vídeo. Aí o que acontece? Um dia ele tocou uma parada no violão pra mim. Ô, mano, o que eu fiz aqui e tal? Aí eu senti aquela parada. Eu falei, mano, eu sei que você quer conhecer o Toguro. Você é muito fã dele. E eu acho que a única forma de eu te ajudar é dessa maneira. E de passar... Vai fazer um ano, bem dizer que eu tô aqui. E eu acho que também pra completar tudo. E a forma de agradecimento, você... Aí fechou essa parada. Ele mandou a voz. Aí eu falei pra ele. Mano, é o seguinte. Você... Tem como você gravar essa voz pra mim? Aí ele falou, mano, onde eu moro aqui não tem estúdio, não tem nada, velho. Mano, você tem que dar um jeito de gravar essa voz pra mim. Aí ele foi numa rádio comunitária, no amigo dele, e conseguiu passar a voz dentro da rádio. Mandou a capela. Aí eu chamei o João. Falei, João, vamos fazer um som aí e tal. Ô, João, demorou. Vamos fazer. Cara, é tipo assim. Eu nunca fiz música pra ninguém. Eu falei pra ele que eu fiz a música pra minha esposa. Que eu acho que é uma parada de se fazer uma música pra alguém. É uma parada muito... Tem que ser... Não é por hype, não é pra se embarcar no sucesso do cara. Meu, já tô um ano aqui. No dia que eu pisei aqui, a pessoa falou, faz a música pro Toguro, mano. Faz a música de treta. Eu falei, mano, se eu um dia tiver que fazer uma música pro cara, vai ser uma parada de coração. Entendeu? Não vai ser um bagulho assim, ah, vou fazer pra me alavancar, pra me levantar. Então, aí acho que chegou esse momento, cara. Eu fiz uma música, tipo, a música do cara e eu comprometei. Porque a ideia ficaria da hora se eu comprometasse. Aí eu fiquei enrolando. Mas já tem uns três meses já que ele mudou essa voz. E o que acontece? Eu tava tentando focar, focar, mas não dava muita correria e tal. Aí eu falei, vou esperar o estúdio terminar. Porque aí já uma coisa puxa a outra. Vou fazer a música dentro do estúdio que for terminado. Eu fiz essa letra em dois dias, assim. É uma letra simples, mas foi feito, assim, de coração pra você, meu touro, né? Pensando em sucesso. Se você quiser soltar no seu canal. Tô pensando em fazer um clipe, mas se você quiser soltar no seu canal também, vai tá tudo certo. Ou no meu. O importante é que a parada saiu. E eu vou trazer o moleque de lá. Vai dar um jeito de trazer ele pra ele fazer o clipe. E ele te conhecer. E eu creio que essa música, mano, vai chegar em muita gente. Porque a parada ficou... Quando a gente faz o bagulho de coração, o bagulho, eu creio que fica da hora, assim, tá ligado? Do que você só pensar só no hype, no dinheiro. Eu não faço as paradas, mas hoje em dia eu não faço mais, assim. Vou fazer o bagulho de dinheiro? Não. Primeiro eu vou colocar o amor no bagulho. Dinheiro é consequência. Entendeu? Então é isso, cara. Ó, pra você ter uma ideia. Pra fazer um ano. Eu não tenho uma foto com ele. Não tenho a foto com o Toguro, mano. Um ano, velho. Pra você ver como me apega essas coisas. Entendeu? Então, aí eu queria mostrar a música pra você, já que todo mundo tá filmando aqui. Então eu ia chamar você no dia, mas já tá todo mundo aqui. Interessa a foto agora, então. É, não. A foto vai sair hoje. A foto vai sair agora. Mas pra você ver. Mas a música, assim, é um detalhe de tudo, um agradecimento de tudo que você já fez por mim. Tá fazendo, entendeu? Muita gente fala, é, é crazy, não sei o quê. Mas, pô, é só quem tá aqui que tá vivendo, que tá... Tá vendo o que tá acontecendo a parada. Todo mundo chegando e tal. E eu amo a música, eu amo. Por muito tempo da minha música, que eu ralei ali, ralei, assim, mesmo, de querer, tipo, viver da música. Só que aí eu casei, aí teve outras respostas e tal, mas a música ainda tá no meu coração. Entendeu? Eu não tenho o talento que os meninos têm aí, mas eu tenho a paixão. Tem até uma frase que o Mano Brown fala, assim, que ele não tinha tanto talento, mas ele tinha força de vontade. O Mano Brown. É a mesma coisa eu. Eu não tenho tanto talento, mas eu tenho força de vontade. Tem muitos aí que esbanjam talento, mas não tem vontade de fazer a parada. Então é aí que tá o segredo. É força de vontade. Né? Isso aí. Vamos aí? Vamos soltar o trânsito? Bora. Fico curioso agora, hein? Ficou bom. Ficou muito bom. Resolveram, hein? Final não, final não. Tá no Rio, Pintas. Tá no Rio, Pintas. Tem que virar seu rosto, deixa eu reação. Não vai lá, Pintas. Menino da favela, pelos becos e biela. Morava com a mãe, dava paz na moral pra ela. Moleque inteligente, tranquilo, consciente. Fez de menor saber o que queria. 2020 chegou, a mansão hype criou. E a mansão foi focada para os games. O cremosinho chegou, o Nordete comandou. Só tá que é foda, os moleque é diferente. Mais um ano começando, engajamento aumentando. Métas batendo e são feitas pra ser batidas. Na madrugada é criando, essa letra voando. Nesse ano vamos vencer. Peço licença pra chegar e passar essa visão aí. Dona Amélia, essa eu fiz de coração. Já começa assim, mas Amélia, por favor. Já começa assim, o amor venceu a dor. O pivete sonhador cresceu, correu atrás. Bandei no campo, seguiu, sem olhar pra trás. Puxa, encamaram o rap e sol na quebrada. Se o louco da Rolete não deixou, ele desistiu. Acordia a rata pra cima, só ilusão. Moleque trabalhou demais, sempre com os pés no chão. Agora é fácil, a mão do desenxuga. Mas quem tá falando com ele na madruga? Para ficar chante da noni, o moleque entregou. Quantas noites sem dormir, ele ficou. Hoje tá por ele, o fruto da sua luta. Vários engajos no caminho e ninguém derruba. 3B21 é machador, curou. Um cara de coração curto, curou. Um ser humano inexplicável. Desde mesmo a correda, atrás de um sonho, todo curou. 3B21 é machador, curou. Um cara de coração curto, curou. Um ser humano inexplicável. Desde mesmo a correda, atrás de um sonho. O dia vai chegar o dia, dá lambo na garagem. Sorriso no rosto de que lutou de verdade. Mas a essência continua a mesma. Moleque de quebrada, sua maior riqueza. Vindo a pipa na favela, andando secos de biela. O robôzão sem a frente, atraindo várias velas. O chip tá voltando, agora tem academia própria. No calabouço, faz o dênis. Segue a trajetória. Antes do funk, construiu o próprio estúdio. Deu motivação pra quem não cria um futuro. Entrando na favela, viu de perto o sofrimento. E não ficou parada, arrecadou os alimentos. Enquanto os popó se agir na falsidade. O moleque é de verdade, falso dênis e maldade. 2021 é o ano da vitória. Aí meu irmão, seu momento é a corra. O cara da favela, pelos pecos e biela. Morava com a mãe da mamãe, com a moral pra ela. Moleque inteligente, tranquilo, consciente. Desde que não sabia o que queria. 2020 chegou, a maçã raiz criou. E a maçã foi enfocada para os guerrinhos. O irmãozinho chegou, o Naudete comandou. Só tá que é foda, os moleques é diferente. Dá um pause aí, pai. Caraca, mano. Como que você achou esse moleque aí, pai? Mano, é muito forte a história, velho. Pra caralho, eu segurei, gaguejei aqui pra não segurar a emoção. Muita gente vem aqui na porta, pedir oportunidade. Quando eu vou falar isso, dificilmente eu escuto alguém na porta. Tá bom, fala. Ah, eu quero ser MC. Tipo, um cara, você falou que é lá do meio do mato, mandou um som. Só vê o barulho dos grilos no lugar assim, mano. Foi, caralho. Quantos anos ele tem? Ah, mano, ele tem uns 20 e poucos anos, 25 anos. Vê se ele dá pra vir agora aí pra gravar o clipe domingo. Bora, vou chamar ele, mano. Porque se passar o momento, já foi. Que música, velho. Entendeu? Então, mano. Caraca, vocês produziram aí? Qual foi? Foi eu, João. E o mano deve ter gravado ali no quartinho ali, que veio o barulho de tudo e tal. E ele faz o que, Davids, cara? Ele quer ser MC alguma coisa? Mano, ele faz cover no violão de sertanejo, assim, e tal. Aí ele quer seguir a parada da música também, né? Mas ele é muito fã seu e tal. Traz esse cara aí. Que cidade que ele é? Mano, eu não sei, eu comecei com ele, não lembro. Mas é um estado aí, mas é no interior de algum estado, mano. Mas eu converso com ele direto. Vocês fizeram tudo quietinho aí, sem me falar nada. Na frente aqui escondido, vinha 8 horas da manhã aqui, mano. O Chris chegou pra mim, velho. Tô aqui, tem que fazer esse beat pro moleque, pro Toguro, fazer. E fazer no amor a parada. E aí eu... Pesado, cara. A hora que eu falo da fofoca ali, a hora que eu falo da Lamba, então, pai. Porque a Lamba é... Porra, mano. É assim, tipo assim, eu não vivi muito próximo de vocês, entendeu? E você sabe disso, eu nunca forcei ter uma amizade sua. Tem gente que força a amizade. Ah, quero ser amigo que eu tô ali. É uma parada que eu nunca tive. Você é meu chefe, eu sou seu funcionário. E assim, a gente tem proximidade. Mas nunca forcei a parada, entendeu? E pra mim, assim, vou fazer. Vou fazer a música. Porque a gente fala, vou fazer a música pra pessoa. Ainda mais com o famoso, a gente já pensa, ah, eu quero o sucesso. Eu quero fazer parte... Mas pode ter certeza que essa música, mano, não tem nada disso. Não tem esse sentimento de... É a música que você quiser guardar a música e não soltar na internet. Tipo assim, a pessoa viu isso aqui também. Tá tudo certo. É a parada só pra fazer mesmo. E pra trazer o moleque pra cá, velho. Cara, que legal, mano. A música criada no nosso estúdio. Falando a nossa história. Até me segura pra lá. Não acho que isso aqui é paga de bandido mal, mas o coração quer se emocionar, ó. Eu me segurei pra caralho, pá. Porque é uma música... Fala história, né? Robozona quebrada. Eu vi... Eu não tinha nada, pai. E eu colocava lá no YouTube. 2006. Barulho da Hornet no... No YouTube, né? E hoje ver a Rapsol, ver... Tudo, né? Quero até ouvir de novo aí, mano. Apanha de novo, pai. Porque... E vamos levar esse clipe aí. Domingo, o que que precisa, pai? Bora, bom moleque. O bicho está aí, o moleque. É isso. Já metei macho. Vamos ouvir a música. E o moleque, não. Dá pra ligar pra ele agora, não? Vamos lá. Você vai acordar. Caralho. Tu que fez o beat, a batida, a porra toda. Tem até um sonzinho de flauta. Sei lá, o que que... Curtiram aí? O que que foi? Curtiram. Olha o teu coração. Isso aí é louco, mano. Pesado? Foi, incrível. A gente já fez. Mas só a canata. Curtiu, mano? Outro no... Penino da favela, pelos becos e biela. Morava com a mãe, dava mais namora pra ela. Mulher aqui, inteligente, tranquilo, consciente. Desde bem, não sabia o que queria. 2020 chegou, a mansão hype criou. E a mansão Gwen, voltada para os gamers. O cremosinho chegou, o Nordeste comandou. Zota que é foda, os moleques... Pesado, mano. Deixa o like aí. 50 mil likes, Domingão tem o... Produzindo esse clipe aí. Eu ia fazer várias bagulho, mas Domingão nós já metemos. Pesado, mano.